Atriz de Pantanal assume que tem casamento aberto com estrela há anos e diz o que vive. Eu sou livre e muito feliz. Olá galera dos bastidores da televisão, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se vocês não querem perder nada dos bastidores dos artistas e da TV, então já se inscrevam no canal, deixando também as notificações ativadas. Atriz da Globo falou sobre o seu relacionamento. Uma das atrizes que brilhou em Pantanal assumiu que vive um casamento aberto há anos com o marido. A relação da estrela, entretanto, é bem diferente da história de sua personagem no remake da Globo. No folhetim, Aline Borges deu vida a Zuleika amante de Tenório, Murilo Benício, algo muito diferente do que vive na vida real. A atriz é casada há 13 anos. Com o também ator Alex Snyder. Mas, o que poucos sabem, é a que a famosa tem um relacionamento aberto com o maridão. Em entrevista ao TV Fama, da Rede TV, Aline Borges falou sobre seus projetos futuros na carreira e abriu o coração sobre o seu casamento. A intérprete de Zuleika em Pantanal, contou como vive com o seu marido, que conhece há 23 anos, e como encara essa forma de se relacionar. Entendo o casamento não como aprisionamento, onde você precisa ficar presa àquela relação. Eu entendo o casamento como uma parceria, um encontro. Galera que adora os bastidores de famosos, não esquece de deixar o like e compartilhar este vídeo. Eu e meu marido, a gente está junto há 13 anos, nos conhecemos há 23. Nós somos extremamente apaixonados um pelo outro. Mas isso não quer dizer que a gente esteja preso e... Amarrado um ao outro. Eu sou livre para viver o que eu quiser, inclusive, ele, completou Aline. Em Pantanal, a personagem de Aline Borges era amante de Tenório, interpretado por Murilo Benício, que por sua vez, era casado com Maria Bruaca, que foi interpretada por Isabel Teixeira. Assim que a novela da Globo acabou, a atriz usou as redes sociais para compartilhar a sua última cena ao lado de Isabel. Na legenda, Aline Borges falou sobre o momento em que disse a Chey sobre sua última cena da novela, onde mostrou uma grande união. Terminar a novela selando a paz, nesse brinde entre duas mulheres, extremamente potentes, diz ela sobre o entendimento da força da união e do coletivo. Gente boa, obrigado por assistirem. Antes de sair, não esqueçam de se inscreverem e ativar as notificações, curtir e compartilhar o vídeo e voltar novamente. Até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho